Música Week 5, estamos então aqui com a semana 5, né? Path 3, né? Do Path 3, das atividades do nono ano do ensino fundamental de língua inglesa. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, vocês dessem um like, vocês compartilhassem esse vídeo com os colegas de vocês. Então, logo depois da vinheta, a gente vai a essas explicações, ok? Vamos lá então, né? Week 5, né? Semana 5, não esqueça de colocar o e-mail institucional de vocês aqui, né? O nome completo de vocês, né? Full name, beleza? O tema então dessa semana, né? Meet Olympic Champions Around the World. Conheça os campeões olímpicos ao redor do mundo. Então, prezados ou prezados estudantes, você sabia que os anéis olímpicos representam a união dos cinco continentes? Nessa semana, iremos conhecer e pesquisar sobre atletas olímpicos de todo o mundo, começando pelas Américas. Pra saber mais, então clica aí nesse link aí. Activities, atividades. Número 1. Observe a imagem e leia o texto sobre a atleta Alison Félix. Alison Félix has seen it all since winning 200 meters in Athens 2004 as an 18-year-old. Félix always let her performance do the talking, winning triple gold at London 2012, before adding another three medals at Rio 2016. Her life changed completely with the arrival of her daughter Cameron. It's been really challenging trying to figure out how to do both at the same time. but she has been the driving force to be able to get through that and she's really helped me find my voice and allow me to do things bigger than wanting to run fast. Aí tem um vocabulário aí. Então, o texto está falando o seguinte. Essa atleta aí, né? A Alison Félix, né? Viu de tudo, desde a vitória dos 200 metros em Atenas em 2004. Quando ela tinha 18 anos. A Félix sempre deixou suas performances falarem mais alto ao ganhar o triplo ouro em Londres de 2012, antes de somar mais três medalhas no Rio 2016. A vida dela mudou completamente com a chegada da filha dela, né? Karen. Tem sido um verdadeiro desafio tentar descobrir como fazer ambas as coisas ao mesmo tempo. Mas ela tem sido a força motriz para ser capaz de superar isso e ela realmente me ajudou a encontrar a minha voz e a me permitir fazer coisas maiores do que querer correr rápido, né? Correr com velocidade. Então, beleza. Gente, aí o aluno vai perguntando o que é para fazer na number one? Nada, gente. Está escrito aqui, ó. Observe a imagem e leia o texto sobre a atleta Alison Félix. É para olhar a imagem dela aqui e ler o texto. É só isso, number one. Number two. Assinale a alternativa correta, né? Aí você vai pegar, assinar lá aqui, ó. Sua carreira começou em 2018, né? É isso mesmo, gente? Começou em 2018? Vamos marcar se é verdadeiro ou se é falso. True or false. Conquistou três medalhas de ouro em Londres em 2012? True or false. Nas Olimpíadas do Rio em 2016, Félix conquistou mais três medalhas? True or false? A chegada da filha acarretou sua aposentadoria no atletismo? True or false? Assinale a alternativa correta. Então, qual que é a alternativa correta aqui, ó? Vai ser a sequência aqui, ó, que vocês tiverem aqui, tá? De verdadeiro e falso. A sequência que vocês tiverem aqui é a que vocês vão marcar aqui. Tá bom? Number three. But she has been the driving force to be able to get through that and she's really helped me find my voice and allow me to do things bigger than wanting to run fast, né? Mas ela tem sido a força motriz para ser capaz de superar isso e ela realmente me ajudou a encontrar a minha voz e a me permitir fazer coisas maiores do que querer correr com velocidade, correr rápido, né? No trecho acima, a atleta nos conta que a chegada da filha fez com que ela encontrasse sua voz e percebesse que consegue fazer coisas maiores que que mudar o mundo, que conquistar o pódio, que ser mãe ou que correr com velocidade. Então vocês vão marcar a alternativa correta. Number four. Pesquise sobre três atletas que participarão dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio. Data de nascimento, cidade de origem, modalidade olímpica. Complete com os dados pesquisados e a seguir escreva um pequeno resumo da trajetória deles no quadro abaixo. Atenção. Pesquise sobre ao menos um atleta brasileiro. Gente, o que eu fiz aqui para vocês? Mais fácil. Vocês vão apenas preencher isso aqui. Não precisa completar com os dados deles, não. Não precisa, não. Só preencher isso aqui. Tá bom? Não precisa fazer o resumo da trajetória deles, não. Então tem aqui. Brazilian athlete. Então pelo menos um atleta tem que ser brasileiro. Então Brazilian athlete. Então o que acontece aqui? Qual que é o nome desse atleta? Nasceu quando? Qual que é o nascimento? Nasceu em que lugar? Qual que é o nascimento? Na verdade, data de nascimento. Tá, gente? É de onde? De que cidade que essa pessoa é? Coloca aqui. Ou país. Athlete. Ele é atleta desde quando? Vocês vão colocar aqui. Olimpic Sport. Qual que é o esporte olímpico que essa pessoa pratica? E quais as medalhas que essa pessoa já ganhou? Tá bom? Aqui o segundo e aqui o terceiro. Tá bom? Tudo bem? E aqui, let's draw. Assista aos jogos e faça uma ilustração de seu atleta favorito. Watch the Olympic and Paralympic Games and draw your favorite athlete. Então, vamos desenhar. Assista aos jogos e faça uma ilustração de seu atleta favorito. Gente, vocês podem desenhar o seu atleta favorito. Vocês podem pegar uma imagem dele ou uma foto dele e postar aqui. Vocês veem aqui, adicionar arquivo. Postem aqui, tá? Se quiser desenhar, tira uma foto e posta aqui. Tudo bem? Do jeito que vocês quiserem. É só isso aí, gente, tá? Não se esqueça aqui, clicar em enviar e depois marcar como concluída a atividade. Tá bom? Beleza? Não esqueça mais uma vez de se inscrever no canal, de dar um like e compartilhar o vídeo com os colegas de vocês. Então, a gente se vê na semana 6. Bye! Bye! Bye!